Calma, seu José, calma, seu José, vai melhorar, tá? Fica calma, tenta respirar mais lento, já tá recebendo oxigênio aqui, precisa acalmar, tá bom? Fica aí, os medicamentos já foram feitos, já tá recebendo aqui o oxigênio, fica tranquilo, tá? Seu José, seu José, seu José, seu José, senhor, senhor José, José? Numa situação de emergência, você sabe qual que é a finalidade de uma máscara de alta concentração? Bom, essa máscara, ela pode, em tempo hábil, evitar uma parada cardiorrespiratória. Aqui eu fiz uma pequena simulação de início, para mostrar algumas coisas importantes da gente entender sobre esta máscara, é dela que eu vou falar aqui, ela é uma das mais utilizadas na emergência e também em unidade de terapia intensiva em alguns casos, tá? Aproveitando esse vídeo, é um vídeo patrocinado pela Protec. Então, se você não conhece a Protec, vai lá, siga eles no Instagram, fala que você foi lá pelo professor Eder, que dá prática em enfermagem, eles que fabricam todos esses equipamentos de oxigenoterapia que eu estou usando aqui, essa máscara, painel, todos esses dispositivos aqui, eles que são os fabricantes. Então, isso é bem interessante você saber que no Brasil a gente tem fabricante nacional. Isso é bem interessante, tá bom? Vamos lá para o vídeo? Galera, é o seguinte, o primeiro passo que a gente precisa entender é como a máscara funciona. Então, o primeiro passo, quero que vocês compreendam o seguinte, essa é uma máscara que ela tem um reservatório. Para que serve o reservatório? Para reservar, entendeu, né? Oxigênio. Então, o que acontece? Se você estiver operando uma máscara não reinalante, uma máscara de alto fluxo, não sei como é que você chama onde você mora, isso aqui não pode estar do jeito que está aqui, ó, vazia, tá? Porque isso significa que ela está operando como uma máscara simples, uma máscara que não tem reservatório. E a finalidade não é essa, tá? Então, pontos importantes. Nas laterais, tá vendo aqui, ó, eu tenho algo como se fosse uma membrana, tá? Bem sensível de ambos os lados. O que que acontece? Quando o paciente inspira, essas membranas, ela prega aqui, e o ar do ambiente, ele não entra para cá, evitando assim uma, digamos que uma contaminação com o ar ambiente, diluindo o oxigênio, ou seja, quanto mais oxigênio puro esse paciente receber, melhor. Então, essas membranas servem para isto, ok? Por que que eu estou te dando ênfase nisso? Essa máscara é para ser descartável. Algumas instituições fazem reuso dessa máscara. Onde está o problema? Eles mandam para o CME e volta, em alguns casos, sem essa membrana. Se voltar sem essa membrana aqui, ó, viu o tanto que é fácil sair? Então, se voltar sem essa membrana, essa máscara, ela não tem a finalidade de vedação de quando você inspira, ela vem aqui e colaba. Então, é bem importante essa finalidade, tá? Então, isso daqui não pode ser grudada, ela não poderia ser fechada, porque é uma espécie de valvulação e precisa funcionar. Porque senão, poderia ser uma máscara, pegando um outro tipo de máscara, poderia ser uma máscara furada, assim, né? Dos dois lados, com dois orifícios aqui, ou uma máscara 100% fechada. Então, se ela vem dessa forma, porque ela tem uma finalidade, isso é bem importante, tá? Aqui a gente tem uma parte de metal, justamente para a gente moldar ao nariz do paciente. Então, quando você apertar aqui, ó, do jeito que você aperta, ela fica. Então, se você vai fazer isso no nariz do paciente, quando você aperta, você já molda o nariz do paciente. Nas laterais, a gente tem essa parte de regulação, ó, a gente tem regulação. Então, isso significa que você vai colocar no seu paciente, regulado para o tamanho da cabeça dele. Talvez tenha cabelo, tenha alguma coisa ali. Então, você pode colocar mais apertado ou um pouco mais frouxo, né? Um pouco mais relaxado aqui. Então, você tem essa possibilidade, tá? Eu vou mostrar aqui na prática alguns outros cuidados, tá? Aqui dentro, eu também tenho uma membrana semelhante a essa membrana. E preste muita atenção. O oxigênio, ele chega primeiro para esse reservatório. Vou fazer aqui um teste para vocês verem, tá? Ó, esse aqui é o cabo que, a mangueira, o dispositivo, a extensão, que envia oxigênio para a máscara. Então, veja só. Imagina aqui, está chegando oxigênio aqui, ó. Então, o que acontece? Então, isso aqui tem que ficar sempre assim, cheinha, tá? E isso se dá porque o oxigênio, ele chega primeiro para cá. E aqui, eu tenho uma vedação. Essa vedação aqui. Quando o paciente inspira, ele faz pressão negativa, essas duas, elas colabam na lateral para o ar de fora, não vi. E essa aqui, ela libera como se fosse essa válvula. E aqui, como está bem cheio de oxigênio, então, na hora que o paciente puxa um pouquinho, ela vem para a frente e vai muito oxigênio na hora que o paciente faz a sua inspiração. Então, aqui, isso daqui, ó, que é uma outra membrana, ela precisa existir. Ela não pode estar sem. Da mesma forma que se ela for para um CME e voltar sem, ela não vai ter a mesma finalidade. Por quê? Porque quando o oxigênio, ó, você vê que já está quase murcho já. Por quê? Uma que não está chegando oxigênio constante e outra que vai vazar por aqui. Então, se não tiver essa outra membrana aqui dentro, isso aqui nunca vai ficar cheio. E quando o paciente for inspirar, pode ser que ele inspire, mas ele não pega um volume ideal com oxigênio. Então, a máscara precisa saber utilizar. Se por acaso vai fazer reuso desse tipo de máscara, observa se ela não está rasgada, tá? Esse material aqui. Até porque não é um material para fazer, para durar para muito tempo, sendo que em alguns lugares, utiliza ela de forma ideal, que é de forma descartável. Tá bom? Beleza. No paciente, né, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro passo, é uma situação de emergência, não dá para brincar, tem que ser ágil, tem que ser rápido. Eu fiz ali uma pequena introdução, justamente para que você possa entender que na emergência é desse jeito, tá? Você está conversando com o paciente, está meio que te respondendo, daqui a pouco ele para de responder. Esse paciente, ele para de te responder por conta de uma hipóxia cerebral. O que é uma hipóxia cerebral? É aquele paciente que chegou com o limiar baixo de oxigênio e esse limiar baixo de oxigênio fez com que ele perdesse, ou teve rebaixamento de nível de consciência. E com o comitante, ele tem a perda do drive respiratório. Ele entra numa parada respiratória, que com o comitante evolui para uma parada cardiorrespiratória. Então, essa máscara, quando ela chega em bom momento, a gente evita uma possibilidade, uma possível parada cardiorrespiratória. Mas isso não é uma mágica, isso você tem que estar preparado para colocar ela e o paciente tem uma parada cardiorrespiratória. Então, é uma máscara legal de ser utilizada, tem suas indicações clínicas, enfim. Então, na prática, coloquei aqui no nariz do paciente, vou colocar aqui no nariz do paciente, já abra a mão aqui atrás e passa a mão pelo cabelo do paciente aqui. Imagina a mulher, cabelo grande, tá? Então, você já coloca aqui e, de preferência, você deixa isso aqui, ó, o mais, volta aqui, ó, o mais aberto possível. Por quê? Porque é melhor você puxar para apertar do que isso aqui, se está bem apertadinho, você puxar isso aqui e, sei lá, vai que sai de uma vez, machuca o paciente. Então, a gente precisa saber utilizar. Então, vamos colocar aqui no paciente, tá? Esse boneco aqui, lógico, não é um ser humano, mas, para seres humanos, o que a gente precisa prestar atenção? Cuidado para não pegar e marcar aquela lateral da orelha e ficar apertando. Coloca por cima da orelha aqui, como se fosse uma perninha de um óculos aqui. É bem interessante, tá? Faz aqui a prensa da moldura aqui. Lembrando que máscara não reinalante para pacientes adultos, nós vamos utilizar um fluxômetro, um modificador e vamos colocar a 15 litros por minuto, tá? Então, vai ficar assim, o paciente vai estar recebendo a 15 litros por minuto. É, mas por que 15, por que não 10, por que não 5? Você está numa emergência, essa é a resposta, tá? Você está numa emergência, esse paciente que está recebendo essa máscara é um paciente que provavelmente chega para a gente saturando 70 em alguma coisa. Que isso já não é legal, isso esse paciente já está, talvez, delirando por uma redução de oxigênio, um aumento de óxido de carbono no corpo. Então, é bem provável que esse paciente não vai estar assim. Então, não dá para brincar com a vida de ninguém. Então, comece com 100% de oxigênio, se possível, né? Que seria 15 litros de oferta para chegar aqui na casa dos 100%. Claro que é uma conta aproximada, não é exata. Mas se a gente conseguir ofertar próximo de 100%, para este paciente vai ser muito útil. Lembrando que tem as causas, né? Não adianta só colocar essa máscara e não me atentar às causas. Então, isso é bem importante. Então, um material de boa qualidade vai te ajudar a trabalhar. A Protec, eles têm a preocupação de enviar um látex próprio. Em alguns lugares, a gente tem aquele látex diferente, látex cortado. Sabe aquelas mangueiras grandes? Eles vão lá e cortam vários pedaços. E aquele ali é o látex que utiliza. Eu trabalhei em pronto-socorro que não tinha um capricho do fabricante de ter um látex próprio, tá? Ou uma extensão própria. Aqui tem. Então, isso é bem interessante. Por quê? Porque aqui, ó, o ajuste fica perfeito. Aqui, o ajuste fica perfeito. Então, isso aqui é bem interessante para a nossa qualidade de trabalho. E se alguém está perguntando, é, mas na emergência eu vou usar com água ou sem água? Você está numa emergência. Coloca o oxigênio para o paciente e pronto. É, mas o oxigênio vai seco para o paciente. Eu prefiro o oxigênio chegar seco, rápido para ele, do que você demorar aí na casa de dois minutos para colocar água aqui dentro, destilada. E a gente, cada segundo conta para a vida dessa pessoa. Então, é melhor ele ter um ressecamento de vias aéreas, porque eu não coloquei isso aqui, mas ele estar vivo, do que eu pensar na fluidificação, no conforto do paciente. Daqui a pouco, esse paciente evolui para uma parada cardiospiratória por conta de segundos. E eu acabei perdendo, talvez, um paciente por conta de um conforto. Então, o conforto, ele é interessante, desde que não seja uma emergência, desde que seja em um momento apropriado. Aqui, não seria um momento apropriado para isso, tá? Então, depois que a gente estabilizar esse paciente, se for o caso, aí sim a gente coloca uma água aqui. Lembrando, a máscara de alto fluxo, ela é a ponta do iceberg. Quem está usando ela, fique esperto. É uma situação de emergência, você precisa ter conhecimento. E o que vai acontecer nos próximos capítulos? Talvez uma intubação orotraqueal, talvez uma parada cardiospiratória. Bom, uma aula dessa, ela tem que continuar. E se vocês querem que eu continue a aula com essa perspectiva deste paciente evoluindo, coloca aqui nos comentários, aproveita a visita para a TEC lá, e eu vou ficar bem feliz com os comentários de vocês.